Olá meus amores, eu sou a Andressa, sou a Xochia aqui da Mies e hoje eu vou falar diretamente com você mulher que quer explorar os seus sentidos e atingir orgasmos. Para isso nós temos dois produtinhos milagrosos da Hot Flowers, é o Chana Louca Verso Gel e Hot Ball. Eu vou ensinar para vocês como usar, ok? Para utilizar basta você abrir a embalagem, aplicar um pouquinho na sua mão, ele tem essa consistência bem gostosinha mesmo. Você vai aplicar no critóris, na vulva e também pode introduzir no canal vaginal. Ele vai te proporcionar uma sensação de esfriamento, de aquecimento e também de vibração alternadamente. E a gente também tem a versão Hot Ball, é só você abrir. Vem duas bolinhas, mas nós recomendamos que você use uma por vez, porque o efeito já é necessário. Para utilizar você vai esfregar ela na sua mão, ela vai romper com o calor da pele. Quando a sua bolinha romper, ela vai liberar o gel. Você pode utilizar para fazer aquela massagem gostosa também. Aplica no critóris, na vulva e no canal vaginal. Da mesma forma que a versão bisnaga, a Hot Ball vai te oferecer também sensações de vibração, de aquecimento e de refrescamento. É só se deliciar. Quando vocês aplicarem a chama louca na sua parte íntima, vocês vão perceber que o efeito acontece rapidinho. Em menos de 30 segundos você já vai começar a ter as sensações. E para melhorar, as duas podem ser usadas com preservativo. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, se inscrevam no canal. Vai ter mais novidades para vocês. Tchau, tchau! E o Hot Ball, você vai abrir o lacre aqui. Ele vem... Tem que deixar sem o negócio, não vai ficar feio demais. O que é que é o Hot Ball? Minha hora está escorrendo. E aí